Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Música Estarei sorteando cinco trabalhos espirituais de abertura de caminho por semana. Três trabalhos de amarração amorosa por semana e dez jogos de carta para quem se inscrever aqui no meu canal. Então se inscreve para esse canal e vamos para o vídeo. Axé a todos, sou bruxo sacerdote do Templo de Magia aqui do Brasil. Sou pai de santo de Umbanda e mestre de Quimbanda. Meu nome é Pai Jornal de Angola. Boa noite filhos e filhas de fé, aqui é a bruxa do amor a Agatha. Hoje vou estar mostrando junto com o meu pai uma grande magia que pode mudar a sua vida. Você aí que está precisando de ajuda, vocês vão acompanhar esse vídeo com a gente de uma grande e espetacular magia. Verdade gente, hoje eu estou aqui no cemitério, na Calunga Pequena né, para fazer um ritual de amarração para o amor. E lugar distante, numa rua tão deserta, tinha um cemitério antigo, tinha uma cata, tumba aberta. Dentro da cova tinha pano de caixão, tinha ossos de defunto, cravejado o coração. Raspa de vela, sete novelos de linha, tinha cadeado velho, tinha sangue de galinha. Dentro da cova tinha um vulto ajoelhado, era Maria Padilha, trabalhando para o diabo e vem serra a madeira. Oi vem serra a madeira, Maria Padilha, Oi vem serra a madeira. Dê axé Padilha, confirme aqui esse trabalho de amarração de todas aquelas pessoas que me procuram. Com querendo o seu amor de volta, ajuda pela justiça de Xangô. A esses amores voltar, dê aquilo que as pessoas mereçam e precisam para a vida delas. Peço licença ao dono deste túmulo, peço licença ao dono desta morada. Mas confirme e afirme esse trabalho, eu preciso de força, Axé. Eu preciso do poder das santas almas, eu pedi, preciso da força de todas as pombojeiras. Peço licença ao rei do túmulo preto, o rei Humulu. João Caveira e Tatá Caveira, me dá licença, seu sete corpos. Dá licença a todo o povo, caravá, seu Beuzebú. Assim eu abro as porteiras deste trabalho, para confirmar essa amarração por amor. Que assim seja... Assim será. Cemiteiro é praça linda, mas ninguém quer passear. Cemiteiro é praça linda, mas ninguém quer passear. É casa de pombogira, Maria Padilha mora lá. É casa de pombogira, Maria Padilha mora lá. Tomo aqui em minhas mãos, Maria Padilha, Maria Mulher, a faca do bruxo, a faca do corte, para que eu possa abrir esse peito, para que eu possa deixar esse amor preso... Amarrado... E acorrentado. Que assim seja... Assim será. Assim essa cliente, que me pediu este trabalho, pra mim confirmar e trazer o amor dela ao pé dela. Assim eu confirmo todas as amarrações que me dedicaram. Aqui eu abro esse peito, esse coração, que aqui pulsou e aqui teve muito sangue. Oferecendo sangue a todas as pombogiras, sangue que todos deixou. Eu peço a todas as padilhas, a todas as pombogiras do cemitério, para confirmar e afirmar esse feitiço. Pedindo o sarará, a Maria Padilha das Almas, minha deusa, minha rainha. Que assim seja... Assim será. Santo Antônio amarrador, amarrador de burro bravo. Assim eu amarro esse amor, deixo amarrado, preso e acorrentado. Essa mulher que aqui sofre, essa mulher que aqui deseja, esse homem, essa perna de calça. Aqui está amarrado, preso e acorrentado. E peço o senhor, Santo Antônio, que sempre confirme todos aqueles trabalhos, todas aquelas pessoas que me procurem. Então aqui eu firmo. A minha banda, para o amarração por amor. Assim será amarrado... Preso e acorrentado. Que assim seja... Assim será. Assim como esse coração de boi está sendo amarrado. Esse homem há de ficar amarrados no pé dessa mulher. Que esse homem não olhe para o lado. Que esse homem não há de ter brilho. Esse homem não há de ter tesão em outra mulher. Assim como a nossa mão de magia. Eu amarro esse homem. Esse homem há de ficar preso, amarrado e acorrentado. Na linha de Santo Antônio amarrador de burro bravo. Assim eu peço a dona Maria Padilha. Maria Padilha das Almas. Mulher. Mulher feiticeira. Mulher bruxa. Assim eu peço que a senhora amarre esse casal. Que esse homem há de ficar apaixonado. Que esse homem não consiga dormir. Que esse homem não consiga comer. E quanto não ir para os braços da sua amada. Assim esse casal há de ficar junto. Que assim seja... Assim será. Aqui eu também corto o caminho dele com todas as mulheres da rua. Ele há de ficar brocha para todas as mulheres da rua. Todos os laços e vínculo amoroso com ele da rua aqui eu quebro. É assim eu corto. Que assim seja... Assim será. No sete nóis, sete nóis eu te prendo. O nó das pombogiras, o nó do zechu. É o nó do trancar rua, é o nó do seu marabô, é o nó do seu lucifé. É o nó de todos os reis e rainhas dessa calunga. Assim eu prendo esse amor no coração de boi. Todas aquelas pessoas que me procuram para fazer amarração. A Adi também me dá força e axé para poder ajudar sempre todas as pessoas. Assim está amarrado, preso e acorrentado. Assim está amarrado, preso e acorrentado. Assim está amarrado, preso e acorrentado. Que eu confio. Assim eu fecho nas duas bandas. Para essa amarração nunca ser desfeita. Que assim seja, assim será amarrado. Cova 66, corredor 40 Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Cova 66, corredor 40 Padilha levantou, eu quero ver quem aguenta Saravá Maria Padilha, rainha, assim eu peço e confirme e afirme esse trabalho. Que esse casal há de ficar junto, agarradinho. Esse casal há de ficar sempre junto e unido. Que esse homem possa correr nos pés dessa mulher, Maria Padilha. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. Cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. É casa de Pombogira, Maria Padilha mora lá. É casa de Pombogira, Maria Padilha mora lá. Assim eu chamo qual guia, qual entidade pode confirmar este trabalho de Pombogira. Qual guia, qual entidade pode confirmar e trabalhar? Um boêmio como eu, tem que ter sete mulheres Uma na minha cama e as seis no meu pé Um boêmio como eu, tem que ser respeitado Sou o rei do cabaré, sou o rei do catiado Cabaré, cabaré Sua mulher te chama cabaré, cabaré Cabaré Tá aí, né, minha preta? Tá firmado, tá, nega? Tá achando a firmeja? Pede licença, puxou escalona Pede licença, chancheta banda Fala para o cavalo sempre ficar firme com o povo dele de amarração O povo de amarração sempre ajuda ele E o resto aqui está confirmado E aqui é trabalho para aquele pessoal, né? Para aquele pessoal O resto já está firmado, tá, nega? Tá bom Pensa bem nela Pensa bem nela que eu vou embora Pensa de como você quer este cajão Fala que todas as outras amarração Que está confirmada lá na Canjira, lá Lá na quarta Tudo é confirmado Tá A gente sempre ajuda Tá bom Tchau, vuxel Assim eu vou embora para a minha morada Que assim cheio Fica na firmeza, hein, nega? Assim eu vou embora Nossa, cheguei Gostei, cheguei, gostei do trabalho, né? Tá bonito Ficou bonito, né? Tá Fala para o meu cavalo que o Marandinho vem, tá? Para confirmar também Tá bom Manda aí, confirma deste casal Para um juntinho com o outro, tá? Eu vim porque tem que deixar eles felizes, tá? Meu cavalo O cavaleiro desse é muito preso, amarrado Deixa as pessoas muito presas Eu vim para deixar o casal feliz também, né? É, porque o casal tem que estar feliz não só junto Então o Marandinho veio para trazer felicidade para este casal, tá bom? Obrigada pela ajuda Sempre trata de mim lá, hein, neguinha? Assim o Marandinho vai embora Que assim que seja Salve o seu Marandinho Um boêmio como eu Tem que ter sete mulheres Uma na minha cama E as seis no meu pé Um boêmio como eu Tem que ser respeitado Sou o rei do cabaré Sou o rei do carteado Cabaré, cabaré Suas mulheres te chamam Cabaré, cabaré Todas deitadas na sua cama Pode me chamar Só chamar que eu vou Só me dá seu brado O dono da casa chegou Assim eu agradeço As espiritualidades Todas que aqui trabalharam Obrigada a todo meu povo de Axé Obrigado por confirmar sempre os nossos trabalhos E fazer sempre os nossos trabalhos dar certo Obrigado por toda a firmeza Obrigado a toda espiritualidade aqui presente E deixar esses homens que judia das mulheres Amarrados, presos e acorrentados Não só nesse pedido que eu fiz Perante esse casal E sim a todos aqueles casais Que estão precisando de um vinco Para ficar forte Para ficar no respeito Na fidelidade e na parceria juntos Todas aquelas pessoas que me procuram pedindo ajuda Dê aquilo que eles precisam Que assim seja Assim será Confirma meu povo Confirma Confirma e afirma Boa noite, me dá licença Boa noite, me dá licença Você que está vendo esse vídeo Está precisando de ajuda Está sofrendo Aquele homem não te leva a sério Fica te enganando Às vezes tem outra Não consegue dar o valor que você merece Você mulher merece valor Você merece ser respeitada E nós estamos aqui para te ajudar É isso mesmo Então você que está sofrendo por amor Me chame aqui no WhatsApp Meu número está sempre na descrição Me chame que o que eu puder fazer para te ajudar Eu vou fazer O meu trabalho usei a partir de 277 reais Tá bom? Uma coisa que eu peço para ir em todos os meus trabalhos Eu só preciso da tua fé Porque macumba a gente vai fazer Então se quer trazer seu amor de volta A solução está aí, não é verdade? Se precisar da nossa ajuda é só mandar mensagem Vocês vão conhecer a verdadeira magia Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para que esse vídeo possa ser recomendado Para mais pessoas Inscreva-se no nosso canal E clique no sininho Para ativar as notificações Eu quero ver 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 A CIDADE NO BRASIL